Aos 20 anos, Thaís está em busca do diploma do ensino médio. A estudante sonha em ser enfermeira e vai fazer a prova do Enseja já pensando na faculdade. É o meu objetivo, é o meu sonho. Desde pequena eu sonho muito em ser enfermeira, cuidar do povo. Assim como a Thaís, 1 milhão e 200 mil pessoas vão fazer o Enseja no próximo domingo em busca do diploma do ensino médio. Outras 300 mil pessoas vão fazer o exame atrás do certificado do ensino fundamental. As provas vão ser aplicadas de manhã e à tarde em mais de 560 municípios. As pessoas que querem fazer a certificação no nível fundamental, o critério é único. Ter pelo menos 15 anos no dia da aplicação, que agora é dia 19 de novembro. Para o ensino médio, 18 anos também no dia da aplicação, daqui a pouquinho dia 19 de novembro. A ideia é que esses participantes possam demonstrar tudo o que aprenderam, mesmo estando fora da escola. Para conseguir o certificado, o candidato deve fazer pelo menos 100 dos 200 pontos possíveis em cada área do conhecimento. O resultado do exame vai sair no começo do ano que vem. Quem passar, deve levar o boletim até a instituição responsável na cidade para emitir o diploma. O aprovado também ganha o direito à inscrição gratuita no Enem 2018. Se programe, acesse o cartão de confirmação, leve a sua caneta esferográfica fabricada em material transparente, de cor preta, para poder fazer a prova e a redação. E fique tranquilo, não perca a sua oportunidade, é um exame gratuito que pode criar muitas chances de oportunidades para você no futuro.